A 19 anos no mercado artístico da cidade, o Centro Musical Edgar Willemes se destaca pelo trabalho didático que visa fazer com que o aluno aprenda música através da prática constante. São quatro professores, nós desenvolvemos o trabalho de musicalização infantil, que fica sobre a minha administração, desenvolvemos o trabalho de violão, guitarra, que é o professor Marcos, bateria com o professor David, flauta, violino, canto com o professor Matheus e eu fico com piano, percepção musical, musicalização infantil. Atualmente o centro atende cerca de 80 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos. Com o objetivo de divulgar o trabalho, serão realizadas no próximo domingo duas apresentações musicais, que vão desde o estilo clássico ao popular. O evento será aberto ao público. São apresentações diferentes, a gente dividiu para que não fique muito longo, que os pais possam ter o prazer e amigos, né? Pais, amigos, parentes, o prazer de ouvir o trabalho que os meninos fizeram. As apresentações vão contar com a presença de todos os alunos da escola. Ah, eu estou muito ansiosa. Se preparando bastante? Aham, treinando bastante. É uma emoção muito grande você tocar, mostrar o que você aprendeu, treinou, para os pais ficarem agradados com o que eles estão investindo em você. Música 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 Música